Fala aí galera, beleza? É... tô aqui pra fazer um vídeo sobre... Uma lei aí que eu tava lendo Sobre a... A porcaria da nova lei aí do... Meio que sopa que agora parece que tem no... No Brasil Que tem um senador aí que tá... Meio que... Não é governando, é... Proibindo venda de jogos Tanto faz de computador De game, de xbox Play 3, Wii E zaz, zaz Que tá proibindo tudo Tudo geral Não sei porque, não me pergunte É... Eu vou colocar na descrição Um cara que tá falando sobre esse... Essa merda, dessa lei Que... Todo mundo lógica que tá contra, né? Porque em vez de ele pensar nas coisas... Ruins que acontecem no mundo Não tem que proibir jogo, mas, né? Tem que ferrar a nossa vida mesmo Tem que ser um idiota desgraçado Pra fazer isso com nós Tá vendo? Nisso que dá Tem que votar em senador Senador político Tanto faz A maioria dos políticos tão roubido mesmo E... Que eu ia falar É... Eu vou fazer mais vídeo ainda de Minecraft É... Vou... Também Fazer vídeos com parceria Eu vou tentar gravar uma série Porque quando eu tento gravar Ele dá umas travadas assim Ruizinho, mas grava É isso, galera Gravei o vídeo só pra mostrar mesmo Dessa merda dessa lei Eu vou colocar na descrição O... O link desse... Desse vídeo aí Do cara falando lá Dessa merda de lei É isso aí, galera Falou Dessa merda de lei